Música 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 Esse é o casa? Música Música Bito? Bito? Bine, acas. Bito? Esti acas? Bito? 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 Iubita, você está em casa. Põe a luz? Iubita, você está em casa? Prisica. Iubita. Iubita, você gostou do que eu encontrei? Eu estava em casa. Iubita, você está em casa. Eu não me engança. Legenda Adriana Zanotto